A Linha de Torres Vedras Este extenso conjunto de fortificações defendeu Lisboa das tropas napoleónicas graças à conjugação de engenharia militar e de excepcionais condições naturais entre o Tejo e o Atlântico. No bicentenário da construção das linhas, a Câmara Municipal de Torres Vedras lançou um desafio às associações do Conselho no sentido de se desenvolver um programa de comemorações. A cerca de uma centena de parceiros adriu à iniciativa, desenvolvendo atividades que decorreram ao longo de mais de um ano, atravessando áreas tão diversas como o teatro e recriações históricas, as artes visuais, a música, o desporto e a gastronomia. A sessão solene de abertura das comemorações, no dia 11 de novembro de 2009, contou com a presença do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Um batalhão de militares dos três ramos das Forças Armadas prestou honras militares ao chefe de Estado. Para nós, portugueses, estas linhas são, sobretudo, o símbolo da vontade de resistir de um povo. Além do Presidente da República, usaram da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. Não são muitos os momentos do nosso património histórico em que a nossa terra e o nosso país são determinantes para a formatação e o futuro da Europa. E o comissário das comemorações, Dom Manuel Clemente. Que notável foi, de facto, a colaboração popular na construção das linhas, em pouquíssimo tempo, e com tão grande descrição e eficácia. As recriações históricas transportaram milhares de pessoas aos cenários e vivências do início do século XIX, dando a conhecer os hábitos alimentares, os divertimentos, as atividades económicas, a música e a atividade militar, característicos da história da Guerra Peninsular. Em palco, peças originais retrataram com liberdade artística a época das linhas de Torres Vedras. Maldas Jorcavas, cantando a Moriabas, cantando a Moriabas. És doida, Helena está aqui por sua livre vontade. Se te desejasse ainda, já me o tinha dito e eu não estava aqui. Helena, será que é apenas derramento de sangue que podes escolher? Não é nada disso que eu quero, eu quero é sozinho. Maldas Jorcavas, cantando a Moriabas. De entre as atividades desportivas inseridas no programa comemorativo do Bicentenário, destacam-se. A Corrida do Bicentenário das Linhas de Torres Vedras, que decorreu em simultâneo com a Taça dos Clubs Campeões Europeus de Estrada, na manhã do dia 17 de outubro de 2010. Os programas Linhas de Torres Vedras de BTT e Linhas de Torres Vedras a Pé, através dos quais foram percorridos os fortes e redutos das linhas e também a iniciativa Aventura das Linhas, na qual participaram cerca de 200 atletas em várias atividades, como orientação, pedestre e de BTT, slide, escalada, tiro com arco e zarabatana. Foi ainda disputado o Grande Prémio das Linhas de Torres Vedras, concurso de saltos internacional do Vimeiro, e implementada a Grande Rota das Linhas de Torres Vedras, um percurso pedestre, interconcilio, que se estende no Conselho de Torres Vedras, por cerca de 30 quilómetros. A gastronomia trouxe-nos os sabores do século XIX e marcou presença nestas comemorações, tendo sido exploradas as receitas, os ingredientes e as técnicas culinárias da época. Alguns restaurantes locais criaram mesmo pratos oitocentistas que foram integrados nas suas imentas. Sopa de sustança, bacalhau ao regimento e mexilhão à inglesa foram alguns dos deliciosos pratos de época apresentados. De forma mais solene e formal, várias cerimónias evocaram as linhas de Torres Vedras e a sua construção. Destaque para a Missa de Réquiem, em honra dos mortos da Guerra Peninsular, em especial nas Linhas de Torres Vedras, por Dom Manuel Clemente, e com música interpretada pelo coro Laudate de São Domingos de Benfica. Do Bicentenário das Linhas de Torres Vedras, porque estas linhas agora são infinitas, porque estão em Deus. E para o lançamento da moeda cumurativa do Bicentenário das Linhas de Torres Vedras, cunhada pela imprensa nacional Casa da Moeda. Como é que se chega a este ponto? De facto, como sabem, e isso com certeza todos sabem, a moeda é um bem de soberania. O Bicentenário das Linhas de Torres Vedras, O Bicentenário das Linhas de Torres Vedras, O Bicentenário das Linhas de Torres Vedras, desde o encontro municipal de bandas filarmónicas ao concerto O Ideal Comum, que marcou o encerramento das comemorações no dia 20 de novembro de 2010, e no qual foram apresentadas duas obras intimamente ligadas às invasões francesas, uma delas da autoria do compositor torriense Nuno Corte Real. O Ideal Comum O Concurso Internacional de Animação e Multimédia BANG, com tema subordinado à Guerra Peninsular e Linhas de Torres Vedras, permitiu uma grande dinamização do cinema de animação e uma participação surpreendente. Foram apresentadas dezenas de trabalhos por autores de várias nacionalidades. Destaque ainda para o Concurso Internacional de Rádio Comunicações e para o Line Invaders, espetáculo interativo que integrou música, vídeo e performance. No campo das artes visuais, realizaram-se residências artísticas que permitiram uma leitura mais contemporânea das linhas de Torres Vedras. Concursos fotográficos que possibilitaram um olhar entre linhas e fortes. O projeto Curatorial, Linhas Invisíveis, que invadiu a cidade com instalações artísticas. E o próprio Carnaval, o Mais Português de Portugal, associou-se às comemorações com o tema invasões. A exposição Guerra Peninsular, inaugurada no início das comemorações e patente no Museu Municipal Lionel Trindade, foi visitada por milhares de pessoas. No campo da formação, as linhas foram abordadas nos jantares Colóquio, Sopas de Pedra e no Encontro Internacional de História, Torres Vedras, sobre a vida cotidiana nas linhas de Torres Vedras. No campo da literatura, a comunidade de leitores dinamizou a guerra na literatura, onde se realizou a leitura e discussão de livros alusivos à Guerra Peninsular. Mais de uma centena de iniciativas marcaram o calendário da comemoração do Bicentenário e muitos foram os dias de atividades que preencheram o nosso saber. Milhares de interessados estudaram, perspectivaram, pintaram, tocaram, desenharam e escreveram sobre as linhas de Torres Vedras, preparando o caminho para a promoção de um produto turístico em torno do legado histórico da região. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. Tchau, tchau.